Música Fala seres humanos que respirar oxigênio, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo nós vamos falar sobre a minha teoria sobre Stranger Things A teoria aborda uma coisa que pode acontecer na terceira temporada Ou pode acontecer nas próximas temporadas A gente não sabe bem ao certo em que momento que pode acontecer Mas pode acontecer Que é basicamente um apocalipse dentro da série Essa teoria se baseia em outra teoria que diz que o mundo invertido seria um futuro do nosso mundo Entendeu? Do nosso universo E possivelmente um futuro pós-apocalíptico Eu vou pedir desculpa pra vocês por causa do barulho, mas meus pais estão falando ali igual uns condenados Então, deixa, só deixa Nessa teoria eu vou explicar porque que eu acho que o nosso universo teria chegado àquele universo do outro mundo Do mundo invertido O mundo invertido, como nós já sabemos É um mundo igualzinho ao nosso Igualzinho, na verdade, à cidade de Hawkins Que é a cidade onde se passa, Stranger Things Mas ele tem um clima bem mais sombrio E ele tem criaturas como Demogorgon ou o Devorador de Mentes Que, na verdade, pode ser que não seja bem esses os nomes deles, né? Eles deram esses nomes pra eles na série, né? Então, beleza E, basicamente, nesse momento nós vamos ter que conectar o laboratório de Hawkins Aos caras maus que realizam testes em pessoas com poderes Como a nossa queridíssima Eleven, né? Que ela tem poderes telecinéticos Opa, o negocinho dela caiu Não, deixa Opa! Enfim, os caras maus fazem testes nessas pessoas com poderes Como a Eleven, certo? Então, assim Eu acho que eles têm uma grande ligação com o governo E com o laboratório de Hawkins O laboratório de Hawkins descobriu como chegar ao universo invertido Ao mundo invertido Ou seja, eles conseguiram chegar ao futuro do nosso mundo Num pós-apocalíptico Como se fosse o mundo Um outro mundo, entendeu? E agora eu acho que o governo tomou conhecimento Das criaturas e tudo que existe no mundo invertido E agora eles estão treinando essas crianças Essas pessoas com poderes Para usarem elas como armas contra as criaturas do mundo invertido Para que eles possam usar as criaturas do mundo invertido Como armas em guerra Achando, assim Que essas pessoas com poderes Vão conseguir controlar as pessoas Os monstros do mundo invertido, né? E aí é que mora o problema Porque eu acho que a partir do momento Que eles vão tentar controlar esses monstros Eles vão perder o medo desses monstros E eles vão achar que está tudo de boa Se eles abrirem, sabe? O portal do mundo invertido E deixarem os monstros saírem Para que eles sejam controlados, né? Pelas essas pessoas com poderes E tudo bem No pensamento deles vai estar tudo de boa Eles vão ter essa audácia Eles vão conseguir abrir O portal do universo Do mundo invertido E deixar os monstros saírem E vão achar que está tudo bem Mas, na verdade, não está Porque eles não têm, na verdade Controle real sobre os monstros E eles vão acabar dominando E aí que vai se instaurar O apocalipse Que vai tornar, né? O nosso universo Num mundo invertido Pode ser por isso Que no trailer, né? Do Stranger Things 3 Da terceira temporada A gente já viu Que os ratos estão bem agitados A gente já viu uma A Eleven vendo ali Uma fumaça muito grande Com os raios Como se alguma coisa Estivesse construindo algo E também dá pra gente lembrar Que nesse trailer Deixou bem específico Que o portal Que a Eleven Tinha fechado Lá no final Do Stranger Things 2 Agora se abriu novamente, né? E pode ser que seja aí O governo, né? Tentando usar os monstros Como armas Abrindo o portal E deixando aqueles monstros Saírem, entendeu? Possivelmente Como eu acho que a série Não vai acabar, né? Nessa temporada Possivelmente Alguém vai dar um jeito E reverter essa situação Vai reverter essa situação E deixar tudo de boa De novo Mas Impedir o apocalipse Causado por Pelo passado Do mundo invertido Fazendo acontecer No futuro Vai acabar bugando A linha temporal E fazendo o mundo Invertido Simplesmente Deixar Desistir E agora Agora eu realmente Vou ler o que Eu escrevi aqui Porque até agora Eu só joguei os fatos Na cara de vocês E assim Eu tô com medo Que não faça sentido Então Eu vou ler O que eu escrevi Pra vocês Pra Ver se faz sentido Tá? A minha teoria É sobre um possível Apocalipse Que possa já ter acontecido Na série E que ainda vai acontecer Como assim? Já há várias teorias Que dizem que o mundo invertido Que é aquele outro mundo Quase igual ao mundo real Entre aspas Mas com criaturas Como Demogorgon E Theodore de Mentes Que esse Que esse mundo Seja o nosso mundo Mas em um futuro Pós-apocalíptico E que De algum jeito No laboratório Hawkins Conseguiram Acesso A este Como se fosse Um outro mundo Também existem Na série Pessoas com poderes Psíquicos Que são marcadas Com números nos pulsos Igual A Eleven A Eleven Só se chama Eleven Porque ela tem O onze Tatuado no pulso E são usadas Em testes Do governo Que eu não tenho certeza Se é do governo mesmo Mas é dos caras maus Como uma das minhas Personais favoritas A Eleven Que tem poderes Telecinéticos Não dá bem Para saber Se são do governo Pois a maioria Chama estes homens De os caras maus Os caras maus Realizam os experimentos Mais estranhos possíveis Nessas pessoas Com os poderes Que nem aquele Do tanque Que colocaram A Eleven Para ela fechar o olho Daí ela vai Para o mundo invertido Na verdade Não é o mundo invertido Mas ela vai lá Fica tudo escuro E daí ela acha Alguma pessoa Ela acha as coisas Sabe E na minha teoria Que já deixo bem claro Que eu acho Que as pessoas Treinam Essas pessoas Para serem Como armas do governo Então sim Eles realizam testes Para o governo E o plano É fazer com que Essas pessoas Possam Controlar Os seres do mundo Inventido Como o Demogorgon Para que esses monstros Também sejam Armas do governo Em guerras E coisas do tipo E pensando Que vão ter O controle total Dessas criaturas Por meio dos poderes De pessoas Como a Eleven O governo Está sem nenhum medo De abrir as portas Do mundo invertido E trazer aquelas criaturas Para Hawkins Só que por essa Audácia De não temer Esses monstros Eles vão acabar Causando o apocalipse E transformando Hawkins No mundo invertido Que vemos na série Agora a parte Que eu buguei Totalmente Na hora de explicar Possivelmente Alguém pode acabar Impedindo isso Mas isso Nos renderia Um grande Bug temporal Ou seja Um bug Na linha temporal Da série Na linha temporal De tudo Na verdade Que acabaria Fazendo o mundo Invertido Entrar em colapso E se autodestruir Tipo assim Eu não acho Que as pessoas Vão esquecer E que tudo Vai se passar De um mero sonho Assim Porque o mundo Viu invertido Deixou de existir Eu acho Que pessoas Como o Will Vão lembrar Pessoas Como A Meu Deus Esqueci o nome Da mãe dele Enfim Os amigos Ali Vão lembrar A Eleven Vai lembrar A mãe Do Will Vai lembrar Todo mundo Todo mundo Que está envolvido Na série Que está envolvido Na história Vai lembrar Realmente Do mundo Invertido Porém Esse mundo Vai deixar De existir Como O apocalipse Nunca aconteceu No nosso mundo Por meio Das criaturas Do mundo Invertido Então o mundo Invertido Não existe Porque o mundo Invertido Na verdade É o nosso mundo Em futuro Pós-apocalíptico Se é que vocês Me entendem Bom gente Eu acho que é isso Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Eu espero que vocês Tenham entendido Porque senão Eu vou ter que voltar Aqui e explicar de novo E eu não sei nem Se essa teoria Vai dar certo Se não der certo Eu nem volto A explicar de novo Enfim Não Mentira Eu volto a explicar de novo Sim Se vocês pedirem bastante Eu volto a explicar de novo Mas então é isso Gente Eu espero que vocês Tenham gostado E tchau Tchau Tchau